Música Sob o teu olhar, ó mãe Eu devo sempre caminhar Nos momentos de incertezas Ao teu coração minha chega Uma teu filho Jesus É teu desejo me formar E em meio às tristezas e à cruz Teu amor vem me animar Na luz dos teus olhos Encontro a força para prosseguir Na pureza do teu abandono Na prontidão do teu sino Teu servi Lembrai que vos pertenço Terno a mãe, senhora nossa Guardai-me e defendei-me Como coisa própria nossa Lembrai que vos pertenço Terno a mãe, senhora nossa Guardai-me e defendei-me Como coisa própria vossa Na luz dos teus olhos Encontro a força para prosseguir Na pureza do teu abandono Na prontidão do teu sino, teu servi Lembrai que vos pertenço Terno a mãe, senhora nossa Guardai-me e defendei-me Como coisa própria vossa Lembrai que vos pertenço Terno a mãe, senhora nossa Guardai-me e defendei-me Como coisa própria vossa Salve Maria Meus queridos irmãos e irmãs Nós da fraternidade Arca de Maria Temos a grande alegria de celebrar os nossos 15 anos E durante esses anos temos muito o que agradecer Primeiramente a Deus e a Virgem Maria Que nos sustentou E digo sempre A nossa perseverança não é nossa Mas a Virgem Maria Que nos sustentou aos pés da cruz Como discípulo amado Agradeço também a Santa Igreja Que nos acorde e nos forme como verdadeiros filhos Nos ensina a viver e caminhar com olhar fixo em Cristo E por último Agradeço cada irmão, cada irmã E leigos que compõe essa fraternidade E que mesmo em meio às dores e alegrias Souberam colocar o olhar fixo em Jesus Como Maria Esperaram o tempo de Deus Guardando e meditando tudo no coração E por fim Faça das palavras do Papa João Paulo II As minhas Não tenhas medo Todos todos Maria Vou fazer esta mensagem para as irmãs da Arca de Maria Porque estou a fazê-la exatamente no mesmo lugar Onde eu encontrei pela primeira vez As irmãs que vieram para a Diocese de Évora Aqui no Adro No Santuário da Padroeira de Portugal Em Vila Viçosa Onde elas começaram a trabalhar Durante vários anos Até o ano passado Foram por a bordo Diocese de Évora Está-lhes muito agradecida Por a sua presença Pela colaboração que deram Em muitas visitas pastorais Nas missões Em muitas paróquias desta Arca de Diocese No trabalho textural Junto com os moentes E aqui da paróquia Com o seu exemplo de fé E de oração Acompanhei-as ao longo destes anos Nas suas tribulações Nas suas alegrias E também Continuo a estar convosco Hoje e sempre Para que continuais A viver o vosso ideal Com alegria e com muita esperança Queridas irmãs da Arca de Maria Que me está visitando hoje E escuto que a convocação de vocês A fraternidade Celebra 15 anos de existência Les felicito Por esta perseverança Por este gran deseo De consagrar-se totalmente a Deus A través de a Virgem Maria Consagrar-se a Maria também E as obras de apostolado Que vocês estão fazendo Este deseo Que possam continuar Como uma parte De a Igreja Que tem seu carimã Propio E é como uma flor Que enriquece A Igreja Esposa de Cristo Muitas felicidades E adeusas Per la Diocisi De Pescara Penne A presença das Suas Reis da Arca de Maria foi uma benedição fin dai primeiros dias em que eles chegaram na nossa realidade diocesana. Ora vivam uma experiência incrível porque custodiam o Santuário da Divina Misericordia. São uma presença preziosa, humilha, silenciosa, realmente atenta às pessoas que possam coltivar assim a sua vida interior e a sua espiritualidade. Benedico o Senhor que me lhe fez encontrar. Benedico soprattutto a Virgem Maria a que eu sou consacrata. Que o Senhor possa multiplicar não só os anos de vida desta congregação, agora bem estruturada e perfeitamente obediente à autoridade da Igreja, mas possa benedir esta congregação também por muitos outros anos. Se festejam 15 anos, mas que possam ser 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, e até quando o Senhor quiser. Amém, meus queridos irmãos, irmãos e irmãs da Fraternidade Arca de Maria. Nós estamos celebrando 15 anos de uma história maravilhosa que foi iniciada por aquele que é o Senhor. A história da Arca de Maria se confunde com a própria história da Igreja. Afinal de contas, Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, faz suscitar na sua Igreja os mais diferentes carismas. É uma graça muito grande que esse carisma tenha vindo para a história da Igreja tão momento crucial, quando cada vez mais o mundo se torna disperso em meio a tantas divisões, e nada melhor do que o coração de uma mãe para unir toda a família. Dessa forma, por meio de Nossa Senhora, do Imaculado Coração da Virgem, aquele que um dia triunfará, nós estamos profundamente unidos nessa missão. A missão de levar a salvação que nos vem por Jesus Cristo para todas as pessoas, através da materna intercessão da sempre Virgem Maria. 15 anos de história, aparentemente pouco tempo, porém, a experiência nas alegrias e nos sofrimentos da Arca de Maria nos diz que essa história já é uma história sedimentada, principalmente porque o carisma, vindo pelo Espírito Santo, já está sedimentado no coração daqueles que fizeram a sua profissão perpétua, as irmãs e também daqueles que se preparam no futuro, os nossos irmãos, para continuar também essa história, como disse, sedimentada do coração de Deus nos nossos corações. Como não tenho nada para dar para vocês nesses 15 anos, recebam na simplicidade a minha bênção e todo o meu carinho e amor de irmão. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.